O que apresenta a bruxa de Salem No século XIV existia uma pequena vila que se chamava Salem E nessa pequena vila morava uma mulher que se chamava Samanta Que era muito conhecida naquela época por ter um comportamento muito estranho Samanta morava em uma casa um pouco afastada da vila E dentro de sua casa havia alguns objetos estranhos e assustadores Como por exemplo várias cadeiras, bonecas e muitos livros antigos E dezenas de gatos pretos As pessoas daquela época tinham muito medo de Samanta Para eles Samanta era uma grande feiticeira que toda sexta-feira à noite fazia um grande ritual de bruxa Com o passar do tempo muita coisa estranha começara a acontecer na vila Como por exemplo grande quantidade de animais como cachorro, cabra e galinhas começaram a desaparecer Os da vila acreditaram que tinha um animal feroz que estava comendo seus animais Como por exemplo uma onça Mas logo mudou de ideia Quando as coisas ficaram piores Em vez de animais, várias crianças estavam sumindo sem deixar nenhum rasto Até que um dia, o caçador estava caçando à noite perto da casa de Samanta Quando ouviu um grito alto de criança na casa de Samanta E pensado duas vezes, o caçador correu para ver o que era aquilo Chegando lá, ele avistou Samanta usando várias crianças e animais no ritual assustador Assustado com aquilo, o caçador voltou correndo para a vila e contou para todo o ocorrido Quando revoltado com isso, o povo se reuniu E foram armados com pedaços de madeiras, pedras, foices e grandes trochas de fogo Para a casa de Samanta, a suposta bruxa Samanta até tentou fugir Mas foi capturada e queimada viva em uma grande fogueira Essa foi mais um História Se você gostou, clipe no canal e deixe o seu like E tchau